O desempenho ruim resultou na saída do Santos do G4 e em protesto de membros de organizadas. Em menos de uma semana, cenas como essa aconteceram duas vezes aqui no CT Repelé. Os protestos reuniram cerca de 80 torcedores que conversaram com dirigentes e atletas. O motivo para essa crise pode ser encontrado nos bastidores. De fato, há uma insatisfação interna ali no CT Repelé. Pelo lado dos atletas, houve uma insatisfação por conta da logística feita nas viagens para Londrina e Novo Horizonte. Wesley Patati publicou foto reclamando das seis horas de ônibus entre as cidades e foi multado. Quem continuou aqui sabia o que ia ser o ano. Quem chegou contratado, todos os jogadores contratados foram contratados depois da queda. E é um grupo assim que vai dar a resposta, como já deu muitas vezes, né? O Carilli enfrenta também outro problema, o departamento médico. Nos últimos jogos, o Santos não pôde contar com todos os titulares em campo, como João Paulo, Aderlan, João Chimite, Pedrinho, Furti e Guilherme. O momento é de crise desse portão para dentro. E só as vitórias podem trazer o ambiente de paz que a Vila Belmiro precisa. É ter sabedoria nesse momento, mostrar o que a gente errou, mas também o tanto de coisas que a gente fez de bom, né? Para ganhar confiança e procurar dentro de casa reverter essa situação. A arrancada inicial do Santos na Série B sugerou que o Peixão ia navegar em águas calmas na segunda divisão. Mas, malta, vem tempestade! Quatro derrotas seguidas e ficou claro que não vai ser essa moleza, não. Em dez rodadas de Série B, não era esse o cenário que se imaginava. Futebol é resultado. Futebol é resultado, sabemos disso. Futebol é resultado.